Bom, metralerandos, estamos aqui pra mostrar pra vocês um serviço que eu acabei contratando precisando trocar os pneus pra viajar pro Uruguai não é mechã, não é propaganda, até porque eu vou contar o que deu de errado mas é uma empresa que faz tudo online, vem em casa, faz alinhamento, balançamento, troca dos pneus sem você precisar sair eu achei bem legal, tira uns probleminhas que eu vou contar depois fica até o fim pra você ver os cuidados que você precisa tomar e vou mostrar como é que é Então eles vêm com a... oficina móvel esse aqui, como é que se chama o seu nome? esqueci Paulo Paulo, esse é o Paulo que é gente boa, não tem nada a ver com a confusão da empresa, mas ele tá aí ralando você compra os pneus, escolhe o modelo lá e aqui tem toda a oficina completa eles só precisam de uma tomada 220 cadê a luz, cadê a luz? uma tomada 220 aí vem, faz a troca faz o alinhamento, faz o balanceamento e boa tem aqui a oficina completa compressor o pneu já tava ficando aqui, tia aí agora vai ficar com o sapatinho novo bom, a empresa é essa bom, o que tá acontecendo agora é que apesar dos esforços incansáveis aí do rapaz que é muito atencioso e muito esforçado o pneu não tá dando não tá expandindo, né sabe aquele não tá acontecendo isso eu não sei se é o o tipo do pneu o que seria mas faz tempo não tá expandindo não tá não tá expandindo pra fazer aqui então vamos ver qual é a solução o meu metrô e Leirandos algum tempo depois ele conseguiu fazer a colocação na verdade o que aconteceu foi que ele passou aquela tradicional vaselina pro pneu expandir e não podia nesse caso porque quando o pneu tem o formato um pouquinho mais abaulado não passa aí ele limpou toda a vaselina de dois que ele já tinha passado aí foi os outros não não ele nem tinha passado então foi também depois fez o alinhamento fez o balanceamento é o rapaz foi muito atencioso aí os pneuzinhos novos trocados olha pra quem tem a curiosidade então é é o Speedmax é um pneu intermediário chinês eu fiz uma uma pesquisa na internet e as pessoas falavam bem então é o pneu ele é um pouco mais barato né do que os tops de linha então é o que a gente optou eles fazem deixaram a nota fiscal deixaram ele deixa né adiamento balanceamento tudo que foi feito serviço direitinho e então o serviço em si tirando esse esse atraso aí que deu que bastou um pouco pra conseguir mas ele fez ficou aí até conseguir beleza o problema foi eu vou contar agora o que aconteceu passo a passo na compra na compra vou explicar como é que foi a compra o processo da compra o problema que deu a solução o processo da solucionática como diria Vicente Matheus vou explicar a problemática e a solucionática viu e aí depois eu faço uma avaliação final então vamos as considerações do início da compra muito bem trailerandos então vamos as considerações finais aí o que aconteceu eu fiz a compra no site e na compra pelo site tem dois duas maneiras tem uma compra mais rápida que você não preenche aquele cadastro todo e a compra tradicional onde você cria aquele cadastro isso e isso aqui de qualquer maneira quando você vai marcar lá pra eles te entregarem o endereço pra eles virem fazer a colocação e tal eles pedem alguns dados e tal então acredito que dê no mesmo de qualquer maneira eu fiz o pedido concluí meu pedido e na hora de pagar eu optei pelo Pix porque tinha lá um desconto coisa e tal eu tava com o dinheiro reservado e fiz um Pix os quatro pneus deu quase quatro mil reais três mil novecentos e noventa e sei lá o que e aí eu fiz o Pix e encerrou a situação toda beleza fiquei feliz marquei uma data porque tem um calendário lá você marca período da manhã período da tarde dia e tal tem os dias disponíveis eu marquei e fiquei feliz falei bom agora eu posso trabalhar não preciso ir atrás não preciso correr os preços são legais comparei bastante preços de mercado com a vantagem de eles virem fazer aqui na sua porta e aí no dia seguinte ou no final do dia não lembro bem eu fui confirmar né porque eu falei você faz um Pix de quatro mil reais eu não sei vocês mas eu fico nervoso falei deixa eu ver se tá lá confirmar e eu entrei e não tinha confirmação fui ver pedido no meu nome não tinha pedido no meu nome aí eu fiquei nervoso realmente falei pô o que 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 tá acontecendo aí entra pra cá entra pra lá entra pra cá eles tem os canais de comunicação que é via whatsapp e via chat no próprio site eu entrei no chat que é o mais prático eu tava aqui no escritório eu tava trabalhando entrei no chat levou duas horas de relógio para que eu fosse atendido no chat atendido no chat cidadão lá cidadão lá qualquer falou olha a gente vai verificar pra te confirmar e o prazo é 72 horas como assim se confirmar um Pix de quatro pau e você precisa de 72 horas como assim aí fiquei bastante chateado com a empresa depois eu procurei outro canal achei o whatsapp entrei pelo whatsapp atendeu uma outra pessoa também depois de muito tempo com uma hora e quarenta pra responder também é um tempo absurdamente grande e responderam e disseram alguma coisa ah nós vamos tentar localizar nós vamos colocar aqui com urgência mas o prazo é de 72 horas eu falei porra 72 horas com um Pix de quatro pau como assim tá perdido aí meu dinheiro eu não sei se eu vou receber o pneu ou não e o primeiro lá do chat ainda teve a manhã de falar assim talvez não tenha estoque e por isso que aconteceu isso não tem estoque tá à venda lá mas no final foi bobagem dele o Morelha que não devia ter falado isso porque se ele não sabia a causa não devia ter achado nada pra deixar a gente mais nervoso bom passou as 72 horas eu fiquei contando no relógio as 72 horas assim que passou as 72 horas eu entrei lá no reclame aqui meti uma reclamação no reclame aqui aí aí teve rapidez aí entraram em contato não veja bem nós estamos pedindo com urgência urgentíssima não se preocupe porque vai ser resolvido só dá mais um tempo e tal e tal e tal e por favor não leve adiante a reclamação porque nós estamos providenciando falei tá bom vou dar um crédito pra vocês e aí realmente eles entraram em contato comigo acho que no dia seguinte pra reagendar eu tinha agendado pra uma quinta-feira eles pediram pra reagendar pra sexta-feira tinha sido localizado tá tudo certo a segunda-feira foi lá e resolveu aí eu entrei no reclame aqui coloquei lá como concluído e aí eles vieram fazer a troca o que eu percebi foi depois eu até conversando lá com o rapaz acho que a empresa cresceu muito rapidamente porque o serviço é legal é um serviço mal na roda você paga o pneu o preço é legal o preço de mercado a diferença é que você não precisa sair de casa o cara vem faz a troca alinhamento balanceamento e tal e eles acham que não estavam estruturados ou não estão estruturados enfim não sei talvez você esteja vendo esse vídeo já com algum tempo depois então faça uma avaliação isenta procure talvez o próprio reclame aqui você consiga ver a frequência das reclamações se diminuiu ou não porque basicamente quando eu entrei era sempre a mesma coisa a reclamação era basicamente a mesma a falta desse atendimento vamos dizer depois que você faz a compra e tal mas no final deu tudo certo eu fiquei satisfeito eles me deram para se desculpar comigo deram um cupom de desconto talvez eu use nos pneus da Diana quando a gente voltar que está precisando começar a pensar em trocar também então assim a minha avaliação final vale a pena desde que você tenha paciência saiba que pode acontecer isso mas mesmo assim a solução foi relativamente rápida eu fiquei um pouco exacerbado por conta de não me darem satisfação nos meus quatro pau de piques realmente eu fiquei nervoso preferia que não tivesse acontecido o serviço em si foi legal o rapaz veio uma super boa vontade mas assim fez um serviço muito caprichado foi super atencioso deu lá vocês viram o probleminha do encaixe do pneu só que ele ficou não reclamou em nenhum momento não fez cara feio em nenhum momento ficou até a hora que ele precisou para fazer e deu tudo certo então é isso aí eu espero que você tenha gostado dessa avaliação e fique à vontade para deixar os comentários aí a gente gosta de ouvir se você não é inscrito para o canal se inscreve e a gente se vê trailerando por aí tchau 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 tchau